Sr. Presidente, Srs. Vereadores, os munícipes que nos acompanham, presença dos meus amigos Valdecir Zanguilini, Miliano Zanguilini, que está aqui nessa casa hoje, chegou um pouquinho atrasado, não pude falar antes. Agradecer aos vereadores que aprovaram o nome da servidão, o Valdecir Zanguilini, um parceiro de infância meu e também da minha família, nossos amigos. E quero agradecer a presença deles aqui e dizer que é de grande importância, tantos anos que a gente passou na Vila Nova, poder contribuir com a família desta forma. Então, fica aqui minha gratidão aos vereadores que votaram favorável a esse projeto, a família, e tenho certeza que será lembrado por muito tempo. Então, seria isso, na minha palavra livre, presidente. Obrigado a todos.